Aí, gente, Levítico, capítulo 17, né, naquele vídeo passado, versículo 14. Pois a vida de todo tipo de criatura é o seu sangue, porque a vida está no sangue, disse Deus, Pai de Jesus. Por isso eu disse aos israelitas, não comam o sangue de nenhuma criatura, porque a vida de todas as criaturas é o seu sangue. Quem comer o sangue será eliminado, morto. Versículo 15. Se alguém quer israelita, quer estrangeiro que vive no meio dos israelitas, comer a carne de um animal que tenha sido encontrado morto, ou que tenha sido dilacerado por um animal selvagem, este homem terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro durante o dia todo até anoitecer. Então ficará por anoitecer. Versículo 16. Mas se esse homem não lavar suas roupas e não se tomar banho, não se banhar, responderá pelo seu erro, disse Deus, Pai de Jesus. O capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18 de Levítico. Jeová disse ainda a Moisés. Versículo 2. Moisés, diga aos israelitas, eu sou Jeová, seu Deus. Versículo 3. Não se comportem como o povo da terra do Egito, onde vocês moravam antigamente. Eu tirei vocês de lá, lembre-se. E não façam o que as pessoas fazem na terra de Canaã, a terra para a qual estou levando vocês. Essa terra de Canaã era a terra de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó teve que sair de lá por causa dos sete anos de fome, lembra? Aí Jacó foi morar no Egito com José, o filho dele. Porque o povo de Israel, essa descendência todinha, esse povo todinho, era do povo de Jacó, descendência de Jacó, que foi mudado o nome para Israel, porque ele lutou com um homem, que na verdade era um anjo, não sei se era Deus, porque ele falou que Deus viu Deus face a face. E esse homem perguntou qual o seu nome? Ele falou Jacó. Não, seu nome daqui para frente não vai ser Jacó, seu nome vai ser Israel. Então, israelita quer dizer que é descendente de Jacó, que mudou o nome dele para Israel. Deus mudou o nome dele para Israel. Então, versículo 4. Vocês devem cumprir as minhas decisões, disse Deus. Versículo 3. Não se comportem como o povo da terra do Egito. E está falando com o povo israelitas. Não se comportem como o povo do Egito, onde vocês moravam antigamente. Porque talvez vocês estão trazendo. A gente sempre traz alguma coisa da onde nós tivemos o passado, da nossa criação. Eles nasceram lá, eles cresceram lá. Então, assim, ele pediu para não se comportar, o povo israelita, não se comportar como o povo de Israel. Onde vocês moravam. E não façam o que as pessoas fazem lá na terra de Canaã. Já Deus sabia o que estava acontecendo na terra de Canaã. E falou, não fazem o que as pessoas fazem lá na terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Eu estou levando vocês de volta para casa. Para a terra que realmente de Abraão, de Isaac e de Jacó, aonde eles viviam antigamente. E não andem o decreto do povo que está lá em Canaã. Não andem conforme eles. Versículo 4. Vocês, disse Deus para o povo israelitas, devem cumprir as minhas decisões, as decisões de Deus, Pai de Jesus, judiciais. E devem guardar os meus decretos, os decretos de Deus, Pai de Jesus. E andar nos decretos, meus decretos. Andar conforme os meus decretos. Não o decreto de homem nenhum, mas os meus decretos. Eu, Deus, Pai de Jesus Cristo. Eu sou Jeová, o Deus de vocês. Versículo 5. Guardem os meus decretos e as minhas decisões judiciais. E quem fizer isso, viverá por meio deles, dos meus decretos. Eu sou Jeová, disse aí Deus, Pai de Jesus Cristo. No versículo 5 do capítulo 18 de Levítico. Versículo 6. Nenhum de vocês, israelitas, deve se aproximar de um parente próximo para ter relações sexuais com ele. Eu sou Jeová. Então, no versículo 6 do capítulo 18 de Levítico, disse, Vocês vão voltar para a terra de Canaã. Eu estou levando vocês lá. E vocês têm que andar conforme o meu decreto, o decreto de Deus. Não é como o decreto do ser humano, não. E no versículo 6, ele diz, Nenhum de vocês deve se aproximar de um parente próximo para ter relações sexuais com ele. Eu sou Jeová. Versículo 7. Não tenha relações sexuais com seu pai e nem tenha relações sexuais com a sua mamãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações sexuais com a sua mamãe. No versículo 6 e 7, fala de relações sexuais com parentes. Deus está comentando que não pode fazer. Versículo 8. Não tenha relações sexuais com a esposa do seu pai que é a sua mamãe. Isso exporia seu pai à vergonha. Versículo 9. Não tenha relações sexuais com a sua irmã, seja ela filha do seu pai, seja ela filha da sua mamãe, quer ela tenha nascido na mesma casa ou que ela tenha nascido fora daquela casa. Não tenha relações sexuais com a sua irmã. Mesmo que ela não tenha nascido na mesma casa, que ela seja filha e só meia irmã sua. Versículo 10. Não tenha relações sexuais com a filha do seu filho, com a sua sobrinha, ou com a filha da sua irmã, a sua sobrinha, porque isso seria uma desonra para você. Versículo 10 do capítulo 18 de Levítico, Deus fala sobre relações sexuais. Versículo 11. Não tenha relações sexuais com a filha da esposa do seu pai, porque ela é meia irmã sua. Ela é sua irmã por parte de pai, descendente do seu pai, visto que ela é sua irmã, meia irmã, mas é irmã. Versículo 12. Não tenha relações sexuais com a irmã do seu pai, que é a sua tia. Ela é sua parente, com sanguínea, de sangue, do seu papai. Ela é irmã do seu papai, sua tia. Versículo 13. Não tenha relações sexuais com a irmã da sua mãe, porque ela é parente, com sanguínea, da sua mãe. Ela é sua tia. Versículo 14. Não exponha o irmão do seu pai a vergonha, o seu tio, por ter relações sexuais com a esposa dele, porque ela é sua tia emprestada. Versículo 15. Não tenha relações sexuais com a sua nora. Sua nora casou com o seu filho. Ela é esposa do seu filho. Não tenha relações sexuais com ela de jeito nenhum. Versículo 16. Não tenha relações sexuais com a esposa do seu irmão, pois isso exporia seu irmão a vergonha. Não deixe o seu irmão ficar com vergonha. Não tenha relações sexuais com a esposa do seu irmão. Ela é sua cunhada. Versículo 17. Não tenha relações sexuais com a mulher e com a filha dela. Não tome a filha do filho dela, nem a filha da filha dela, para ter relações sexuais. Elas são parentes próximos dela. Isso é um ato de obsceno, gente. Versículo 18. Não tome a irmã da sua esposa como esposa rival, sua cunhada, para também ter relações sexuais com ela. Não pode ter relações com a sua cunhada, enquanto a sua esposa estiver viva, só depois que a sua esposa morrer. Versículo 19. Não se aproxime de uma mulher para ter relações sexuais com a sua mulher, enquanto estiver impura, por causa da sua menstruação. Versículo 20. Não tenha relações sexuais com a esposa do seu próximo, tornando-se assim impuro, porque ela é mulher do próximo, não é sua mulher. Então, você não pode ter relações sexuais de uma pessoa que você conhece, do seu próximo. Versículo 20. Não tenha relações sexuais com a esposa do seu próximo, tornando-se assim impuro. Versículo 21. Não permita que um dos seus descendentes seja oferecido a moleque. Não profane assim o nome do seu Deus. Eu sou Jeová, disse Deus Pai de Jesus. No versículo 21 do capítulo 18 de Levítico. Versículo 22. Não tenha relações sexuais com o homem, assim como se costuma ter com uma mulher. Isso é um ato detestável. Ele fala de homossexualidade. Versículo 22. Não tenha relações sexuais com o homem, assim como se costuma ter relações sexuais com a mulher. Isso é um ato detestável. Versículo 23. O homem não deve ter relações sexuais com o animal. Não pode fazer sexo com o animal, tornando-se assim impuro quando fizer sexo com o animal. Nem a mulher deve se pôr diante de um animal para ter relações sexuais com o animal. É uma violação daquilo que é natural. Versículo 24. Não se tornem impuros por meio de nenhuma dessas coisas, pois é por meio de todas essas coisas que se tornaram impuras. As nações que expulso diante de vocês. Eu, Deus, Pai de Jesus, expulso essas nações que fazem essas coisas diante de vocês, israelitas. Versículo 25. Portanto, a terra é impura. No versículo 25 do capítulo 18 de Levítico, Deus diz, Portanto, a terra é impura. E eu trarei sobre a terra uma punição pelo seu erro. E a terra vomitará os seus habitantes. Versículo 25 do capítulo 18 de Levítico. Versículo 26. Mas se vocês, israelitas, querem o israelita, querem o estrangeiro que mora com o israelita, que mora entre vocês, guardem os meus decretos, que é os mandamentos, e as minhas decisões judiciais. E não façam nenhuma dessas coisas detestáveis que eu acabei de falar para vocês. Versículo 27. Pois todas essas coisas detestáveis foram feitas pelos homens que viveram nessa terra antes de vocês, israelitas. De modo que a terra agora, infelizmente, é impura. Versículo 27. Versículo 28. Então, a terra não precisará vomitar vocês, israelitas, em razão de até terem profanado, assim como vomitou as nações que viveram nela antes de vocês, israelitas. Versículo 29. Caso se faça alguma dessas coisas detestáveis, todos que a fizeram serão eliminados, mortos, dentro do povo de Israel. Versículo 30. Cumpram a sua obrigação para comigo, Deus Pai de Jesus, não praticando nenhum dos costumes detestáveis que eram praticados antes de vocês virem, para que não se tornem vocês, israelitas, impuros por meio dessas pessoas que viveram aqui no passado. eu sou Jeová, seu Deus.